A minha mãe me perguntou por que eu não arranjo o namoro Eu disse, vixe, maninha, vai jogar pra ganho A minha vida é na balada, no meio da putaria de voar Cada que joga, faço barra noite em dia Conhecido no forró, chamo logo a atenção Só de ver uma aliança, já me tremei o coração Relacionamento sério Eu tô correndo, já me peso só de ouvir o nome casamento Nasci pra ser solteiro, meu hobby é farrear E maninha perguntando quando é que eu vou casar A minha mãe me perguntou por que eu não arranjo o namoro Eu disse, vixe, maninha, vai jogar pra ganho Vixe, maninha, vai jogar pra ganho Vixe, maninha, vai jogar pra ganho A minha vida é na balada, no meio da putaria de voar Deva queixada, faço barra noite em dia Conhecido no forró, chamo logo a atenção Só de ver uma aliança, já me tremei o coração Relacionamento sério Eu tô correndo, já me peso só de ouvir o nome casamento Nasci pra ser solteiro, meu hobby é farrear E maninha perguntando quando é que eu vou casar A minha mãe me perguntou por que eu não arranjo o namoro Eu disse, vixe, maninha, vai jogar pra ganho 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 Não, 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 não Vixe, maninha, vai jogar pra ganho Vixe, maninha, vai jogar pra ganho Tá voltando um pouquinho Tudo certo, hein Vai, marca o problema Vai, essa, vem Eu tô te chamando pra beber Mas você sabe que não é pra beber Não é pra beber Eu tô te chamando do rolê Mas você sabe que eu não quero rolê Eu quero é você Faz doce, faz Que eu gosto de você é difícil Faz, já me faz Eu perco o juízo E se fizer amor do jeito que me olha Eu tô perdido Imagina aí Nas doida em casa Na minha cama de conchinha Acordando cedo pra fazer safadezinha A cama na parede Enlouquecendo a vizinha Coitadinha Imagina aí Nós doida em casa Na minha cama de conchinha Acordando cedo pra fazer safadezinha A cama na parede Enlouquecendo a vizinha Coitadinha Acordando cedo pra fazer safadezinha Vai doce, faz Eu gosto de você difícil, mas já me faz Eu perco o juízo E se fizer amor do jeito que me olharia Eu tô perdido Imagina aí, nós estamos lá em casa Na minha cama de coxinha Acordando cedo pra fazer safadezinha Na cama, na parede, enlouquecendo a vizinha Coitadinha Imagina aí, nós estamos lá em casa Na minha cama de coxinha Acordando cedo pra fazer safadezinha Na cama, na parede, enlouquecendo a vizinha Coitadinha Isso é um bebê Jogop Matheus Pog Ô, Delícia Bora tomar uma bolinha de sorvete, mas eu bora Ai, bebê O quê? O quê? O quê? Aredão, terremoto Tsunami, tsunami, tsunami Uh, o quê? 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 Tu vai gostar, é só chamar amigo e vem comigo praticar, praticar Porque é Adoleta, Adoleta Mexe, mexe, mexe com a mãozinha na cabeça Adoleta, Adoleta Mexe, mexe, mexe com a bundinha pra esquerda Adoleta Quem, quem, pôs a vida, eu não Vem, ele é do céu Bola, vim do ar, vai, dança, bebê Macho Esportes Pessoal, mulheres, eu sei que tu gosta Então vem praticar a minha brincadeira nova Adoleta de bumbum, eu sei que tu vai gostar É só chamar amigo e vem comigo praticar Adoleta, Adoleta Mexe, mexe, mexe com a mãozinha na cabeça Adoleta, Adoleta Mexe, mexe, mexe com a mãozinha pra esquerda Adoleta, Adoleta Mexe, 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 vai para esquerda Adoleta, Adoleta Mexe, 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 vai Mexe com o GD Bora, cavalheiro, cavalheiro Joga pra cima, vem comigo Major Esportes Vai, paredão, terremoto Vai, paredão, tsunami Para, GD, ae, assiste.com Aumenta que é o GD no paredão Aumenta aí, bebê Vem comigo Vem com nós Eu quero E tá Vai Paredão, terremoto Paredão, tsunami Não pude evitar Tirou meu ar Fiquei sem chão Isso é tripi, som de paredão E cá no talentinho E quebra de ladinho E flexiona a popa Ao som desse pontinho Vai, paredão, tchau E quebra de ladinho E flexiona a popa Ao som desse pontinho Vai, paredão, talentinho E quebra de ladinho E flexiona a popa Ao som desse pontinho Clica no talentinho E de ladinho E flexiona a popa Ao som desse pontinho As novinhas da Caioi Lá tão na ponta De embrasar O criador da bregadeira Que a boca vai quebrar O bailão já tá aceso E eu já tô com o GD Bregadeira do momento Eu vou falar pra você Isso é tripi, som de paredão Vai, paredão, talentinho E quebra de ladinho E flexiona a popa Ao som desse pontinho E quebra de ladinho E flexiona a popa Ao som desse pontinho Vai, vai quebra de ladinho E flexiona a aplica Ao som desse pontinho Vai, paredão, talentinho E quebra de ladinho E flexiona, chega Ao som desse pontinho Vai, paredão, potassium Bora, Rubinho, vê aí, tecidos Para cavalheiro O que é nada E ver E não Isso é o que vai ser Rio de Sou o Inglaterra Ai Dance como se fosse a última vez Ensina aquele passo que eu não sei Me dê um beijinho gostoso Taqui, taqui Taqui, taqui, taqui Vem com o GD Oh, seu bem pelo GD Para o Recife Galera de Cumbã Dance como se fosse a última vez Ensina aquele passo que eu não sei Me dê um beijinho gostoso Taqui, taqui Taqui, taqui E ela gosta assim de dançar Não para, não para, não para, não para É, bola Vai com o topo na mão Já sabe o que quer Não é mais menina Ela já é mulher Você quer um beijinho ou um pedaço de outra coisa Conceba um bug explode e me dá água na boca Segura os motores que agora eu vou voar Prepara a balada que eu acabei de chegar Dance como se fosse a última vez Ensina aquele passo que eu não sei Me dê um beijinho gostoso Taqui, taqui Taqui, taqui Dance como se fosse a última vez Ensina aquele passo que eu não sei Me dê um beijinho gostoso Taqui, taqui Taqui, taqui E ela gosta assim de dançar Não para, não para, não para, não para É, bola Vai com o topo na mão Já sabe o que quer Não é mais menina Ela já é mulher Você quer um beijinho ou um pedaço de outra coisa Conceba um bug explode e me dá água na boca Segura os motores que agora eu vou voar Prepara a balada que eu acabei de chegar Dance como se fosse a última vez Ensina aquele passo que eu não sei Me dê um beijinho gostoso Taqui, taqui Taqui, taqui Dance como se fosse a última vez Ensina aquele passo que eu não sei Me dê um beijinho gostoso Taqui, taqui Taqui, taqui Mua Isso é GD Isso é GD Me comigo Tá lindo É nada Eu quero Minha É o GD GD Meus parceiros Mateus Calma Me Estresse, hein Fui bobo Fui bobo Eu só vou pedir desculpa O nosso prazer Acabou e um novo amor veio com tudo Meu erro pensou na balança e não vamos mais ficar juntos Porque estraguei tudo GAN Vou ter que superar Suas fotos com ele viajando E as amigas comentando que são um belo casal Vou ter que superar O dia do casamento esperando que o tempo aos poucos possa me curar Vou ter que superar Suas fotos com ele viajando e as amigas comentando que são um belo casal Vou ter que superar O dia do casamento esperando que o tempo aos poucos possa me curar Vou ter que superar, ah, ah, que a gente não vai mais voltar Vou ter que superar, ah, 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 que a gente não vai mais voltar Eita papai, vem comigo, vem comigo, vem comigo Para roupinha, verra e tecidos, para cabalheiro Só vou pedir desculpas, o nosso pra sempre acabou E o novo amor veio com tudo, meu erro pensou na balança E não vamos mais ficar juntos, porque é estrago em tudo Vou ter que superar, suas fotos com ele viajando E as amigas comentando que são um belo casal Vou ter que superar, o dia do casamento Esperando que o tempo aos poucos possa me durar Vou ter que superar, suas fotos com ele viajando E as amigas comentando que são um belo casal Vou ter que superar, o dia do casamento Esperando que o tempo aos poucos possa me durar Vou ter que superar, ah, 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 que a gente não vai mais voltar Vou ter que superar, ah, 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 que a gente não vai mais voltar Vou ter que superar, ah, 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 ah Tchau, tchau. 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 Confesso que eu tô dancendo pra você Terminar com ele que Tá perto do que vai e um dia volta Isso é o motivo da minha revolta Confesso que eu tô dancendo pra você Terminar com ele que Afinal, a leão Não passa perto do estrago que fez no meu coração Você tá tão de boa, né? Só o seu coração que tá de pé O seu sorriso é de que superou Se foi tão fácil é porque não existiu amor Não é que eu tô te desejando mal Mas como vou desejar só Pra um casal que não seja Eu e você Meu Deus, que raiva de você Tomara que no seu encontro com ele Você quebra a cara, tomara, tomara Que a taça de vinho derramo da sua boca Estava em meu nome e rir Pra você aprender Pra você aprender Por que tudo que vai e um dia volta Você é o motivo da minha revolta Confesso que eu tô dancendo pra você Terminar com ele que Por que tudo que vai e um dia volta Você é o motivo da minha revolta Confesso que eu tô dancendo pra você Terminar com ele que Afinal, a leão Não passa perto do estrago que fez no meu coração Oh, vem Chora na minha Vem comigo Oh, vem Caballero Vem Ela tava tão linda Mesmo abraçando ele O amor da minha vida Sendo exibida De troféu por ele Vez e outra me olhava Como quem dizia Vem cá Vim na frente do povo Num surto de amor Peguei ela nos braços E a festa parou A gente se beija em um mundo caindo Um inconformado e dois doidos varridos E os convidados de queixo caindo Me vendo levar ela embora comigo A gente se beija em um mundo caindo Um inconformado e dois doidos varridos E os convidados de queixo caindo Me vendo levar ela Vai embora comigo Ela tava tão linda Mesmo abraçando ele O amor da minha vida O amor da minha vida Sendo exibida De troféu por ele Uma vez e outra me olhava Como dizia Vem cá Vem cá E na frente do povo No surto de amor Peguei ela nos braços A gente se beija em um mundo caindo Um inconformado e dois doidos varridos E os convidados de queixo caindo Me vendo levar ela Embora comigo E a gente se beija em um mundo caindo Um inconformado e dois doidos varridos E os convidados de queixo caindo Me vendo levar ela Embora comigo A gente se beija em um mundo caindo Um inconformado e dois doidos varridos E os convidados de queixo caindo Me vendo levar ela embora comigo A gente se beijar e o mundo caindo Um incomparado e dois sonhos sorridos E os convidados de queixo caído Me vendo levar ela embora comigo Oi, Diego Pé! Vem comigo, menino! Major Esporte, pãozinho já posso É coque de estúdio Agora pode ir Desce daí Você apareceu na minha frente Do nada de repente Eu quase partei Ai, ai, meu Deus Tanto tempo faz que a gente não se vê Saudades de você Do nada desapareceu E o que aconteceu Você vem se desculpando Dizendo que cede tanto Por ter perdido tempo Por ter jogado fora amor Eu tinha esquecido E um dia já me fez sofrer Mas eu sofro de novo Você é pra sofrer com Quem sabe cantar e Chega pra cá E que hoje eu tô Facilha, apaixonada Amar E não precisa me perder Pra perdoar Vem cá Meu bem Eu não consigo Te odiar Amar Me pede com jeitinho Que eu vou te dar Eu vou te dar Você apareceu na minha frente Do nada de repente Eu quase partei Ai, ai, meu Deus Quanto tempo faz que a gente não se vê Saudades de você Do nada desapareceu E o que aconteceu Você vem se desculpando Dizendo que sente tanto Por ter perdido tempo Por ter jogado fora amor Eu tinha esquecido E um dia já me fez sofrer Mas eu sofro de novo Se é pra sofrer com você Vai, vem Eu chega pra cá E que hoje eu tô Facilha, apaixonada Amar E não precisa me perder Pra perdoar Pra perdoar Vem cá O meu bem Eu não consigo Te odiar Amar Me pede com jeitinho Que eu vou te dar Amor Hoje eu tô facinho De apaixonar Amar Me pede com jeitinho Que eu vou te dar Eu vou te dar Eu vou te dar E pede com jeitinho Vem Eu vou te dar 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 Não se sabe a diferença entre o clima e o tempo O clima é o que nós dois não temos O tempo é o que nós dois perdemos Quando é que eu tava com a cabeça É quando abandonei as garrafas Com você que por mim não se importa Mas o bom solteiro sempre a palavra torna É que do copo eu vi pro copo eu volto Eu voltarei, tava com o pé no amor Eu me escorreguei É que do copo eu vi pro copo eu voltarei Em terra de balada, quem tá solteiro é rei É que do copo eu vi pro copo eu voltarei Tava com o pé no amor, quem tá solteiro é rei Mas não se sabe a diferença entre o clima e o tempo O clima é o que nós dois não temos O tempo é o que nós dois perdemos Quando é que eu tava com a cabeça Já quando abandonei as garrafas Com você que por mim não se importa Mas o bom solteiro sempre a palavra torna É que do copo eu vi pro copo eu voltarei Tava com o pé no amor, quem me escorreguei É que do copo eu vi pro copo eu voltarei Em terra de balada, quem tá solteiro é rei É que do copo eu vi pro copo eu voltarei Tava com o pé no amor, quem me escorreguei É que do copo eu vi pro copo eu voltarei Tava com o pé no amor, quem tá solteiro é rei Cala meu rei Vem pra jean Sim Ela é do tipo que gosta muito de conversar Mas não fica de papapá Vai se despindo, deitando na minha cama Prontamente conversando Ela tira minha roupa Essa menina mexe muito gostoso Dá pra ver que ela gosta do que faz Novinha, só participa Deixa hoje ter gostinho de quero mais Então vai, rebola pro pai Vai, novinha Descendo, descendo Vai, rebola pro pai Novinha, vai Descendo, descendo Vai, rebola pro pai Vai, novinha Vai, descendo Vai, rebola pro pai Vai, novinha Vai, descendo Vai, descendo Desce, bebê Comigo Ela é do tipo que gosta muito de conversar Mas não fica de papapá Vai se despindo, deitando na minha cama Prontamente conversando Ela tira minha roupa Essa menina mexe muito gostoso Dá pra ver que ela gosta do que faz Vem, novinha Vem, novinha Sapada e simpática Deixa hoje ter gostoso Eu te quero mais Vai, rebola pro pai Vai, novinha Vai, descendo Descendo, descendo, vai, rebola pro pai, novinha, vai Descendo, descendo, vai, rebola pro pai, vai, você não, novinha Descendo, descendo, vai, rebola pro pai, vai, rebola, vem Descendo, descendo Alô, Mauro, Lídia! É, eu moro assim! É, eu moro assim! Vai ter festinha lá em casa, pode chamar as amigas O paredão já tá ligado na beira da piscina O frizzir já tá lotado, carne na churrasqueira Qualquer dia da semana, não é pra nós, é essa feira Vai ter festinha lá em casa, pode chamar as amigas O paredão já tá ligado na beira da piscina O frizzir tá lotado, a carne na churrasqueira Qualquer dia da semana, pra nós é sexta-feira A galera bebe dança escutando esse som O din 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 Nesse som Vai ter festinha lá em casa Pode chamar as amigas O paredão já tá ligado na beira da piscina O frizz já tá lotado Carro na churrasqueira Qualquer dia da semana Pra nós é sexta-feira Vai ter festinha lá em casa Pode chamar as amigas O paredão já tá ligado na beira da piscina O frizz já tá lotado Carro na churrasqueira Qualquer dia da semana Pra nós é sexta-feira A galera deve dançar escutando esse som 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 Gabriel Diniz A galera deve dançar escutando esse som A galera deve dançar escutando esse som A galera deve dançar escutando esse som Tem muito menos bota Mas é especialista na montada Ela se garante quando o assunto é cavalgada Ela se garante quando o assunto é cavalgada A senhora vinha não veio da roça O churrasqueira Tem muito menos bota Mas é especialista na montada Ela se garante quando o assunto é cavalgada Ela se garante quando o assunto é cavalgada Ô potoque, potoque, toque, potoque, potoque, toque Finge que eu sou seu cavalo e pode sentar no galão Ô potoque, 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 toque Finge que eu sou seu cavalo e pode sentar no galão Ô potoque, 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 toque Finge que eu sou seu cavalo e pode sentar no galão Potoque, 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 potoque Finge que eu sou seu cavalo e pode sentar no galão Essa novinha não veio da roça Usa chapéu de couro e muito menos bota Mas é especialista na montada Ela se garante quando a suta é cavalgada Ela se garante quando a suta é cavalgada Essa novinha não veio da roça Usa chapéu de couro e muito menos bota Mas é especialista na montada Ela se garante quando a suta é cavalgada Potok, potok, toqu, potok, potok, toque Finge que o seu cabale pode sentar no carro Toque, 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 toque Fingi que eu sou seu cavalo e pode sentar no galope Show eu! Cheguei! Tô aqui! Chasia! Bora, sárazinha! Combina! Bem! Bem! Jge, jrate, jrate! Com quem é o seu nome, baby? Desde que tive sabia que era minha Fala pras amigas que hoje a noite é nossa Que depois da festa tem brincadeirinha E qual o seu nome, baby? Desde que tive sabia que era minha Fala pras amigas que hoje a noite é nossa Que depois da festa tem brincadeirinha Com calma, eu quero ver como é que dança e agita Mexe-se bumbum, aê Tá toda assanhadinha quando dança Quer que todo mundo veja Mexe-se bumbum, aê Com calma, eu quero ver como é que dança e agita Mexe-se bumbum, aê Eu tenho adrenalina na bebida Mas seu corpo obedece Mexe-se bumbum, aê Eu vi que tá sozinha, me acompanha, aê Comigo é diferente, você sabe É ganhar dan-dan-dan Vai virar fã com o meu Ela se movendo parece uma criminosa Tem que ter muita malícia para lhe prender Hoje eu tô querendo e tô disposto Hoje eu tô querendo e tô disposto Hoje eu sou professor e sua lição Você vai aprender com calma Eu quero ver como é que dança e agita Mexe-se bumbum, aê Tá toda assanhadinha quando dança Quer que todo mundo veja Mexe-se bumbum, aê Com calma, eu quero ver como é que dança e agita Mexe-se bumbum, aê Eu tenho adrenalina na bebida Mas seu corpo obedece Mexe-se bumbum, aê Com calma, eu quero ver como é que dança e agita Para bebê Parceiro Rubinho, ferro e tecido Hoje eu vou aqui Sim Mas já esporte Com calma, eu vi que tá sozinha, me acompanha, aê Comigo é diferente, você sabe É ganhar dan-dan-dan Vai virar fã com o meu Ela se movendo, parece uma criminosa Tem que ter muita malícia para lhe prender Hoje eu tô querendo e tô disposto Você é seu professor e sua lição Você vai aprender com calma Eu quero ver como é que dança e agita Mexe-se bumbum, aê Tá toda assanhadinha quando dança Quer que todo mundo veja Mexe-se bumbum, aê Com calma, eu quero ver como é que dança e agita Mexe-se bumbum, aê Tem adrenalina na bebida Mas seu corpo obedece Mexe-se bumbum, aê Para, galera, cavalheiro do João Dormir? Para, galera, cavalheiro do João Para, galera, cavalheiro do João Para, rapaz, rapaz E aí, aham E aí, que sucesso no GD Essa cara só joga, menina, menina Um grande amor não morre, ele adormece E a saudade é um despertador Quando ela bate, o sentimento inverte Não vai fazer esse frio virar calor Não quero que você mude a cor do seu cabelo Nem entre no grosso vídeo pra tentar me agradar Você já é perfeita, nem se olhe no espelho Não quero outra versão de você Deixa como está Não muda nada do seu jeito Essa má fase vai passar Deixa no tempo vai fazer A gente é apaixonado Não muda nada do seu jeito Essa má fase vai passar Deixa no tempo vai fazer A gente é apaixonado Ei! Da forrasão CGD Cheira a vontade Uh! Não quero que você mude a cor do seu cabelo Nem entre no grosso vídeo pra tentar me agradar Você já é perfeita, nem se olhe no espelho Não quero outra versão de você Deixa como está Não muda nada do seu jeito Essa má fase vai passar Deixa no tempo vai fazer A gente é apaixonado Não muda nada do seu jeito Essa má fase vai passar Não muda nada do seu jeito Deixa no tempo vai fazer A gente é apaixonado Vem comigo! XENY! XENY! CrossFit está no Box 10 Vai Box 10 Para não conceder A vontade da ouro Fine do ar Tchau!